A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo define a reestruturação do ensino médio para o ano letivo de 2024. Roberta Russo está aqui no estúdio para trazer mais detalhes para a gente, né, Rô? Fala aí. Pois é, Ivan. Bom dia, bom dia, Miguel. Governo de São Paulo reformula o ensino médio e reduz os itinerários do ensino aqui no Estado. Essa decisão foi comunicada nessa semana, logo na volta dos estudantes para as salas de aula, depois das férias de julho. E, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação, a grade, que tinha 12 itinerários formativos, foi reduzida. E aí passou a contar com apenas três opções de aprofundamento. Então, na lista, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, além do ensino técnico. A formação geral básica que engloba as disciplinas tradicionais, como matemática e português, permanece em todas as séries. Também tem inserção de disciplinas comuns, que são cursadas com todos os alunos a partir da primeira série, educação financeira, projeto de vida, redação e leitura e aceleração para vestibular. O diretor pedagógico da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Renato Dias, afirma que a mudança tem como objetivo simplificar o ensino médio. Vamos ouvir. Diminuir o número de disciplinas que geravam grande complexidade de implementação por professores e entendimento pelos próprios alunos. Os estudantes vão poder fazer sua manifestação de interesse já a partir do dia 15 de agosto até o dia 15 de setembro. Depois desse período, a rede vai trabalhar para fazer atribuição de aulas, distribuição dos estudantes e preparação do material didático, que vai dar suporte para essa implementação. A avaliação do governo foi de que, na prática, o alto número de opções prejudica a oferta de aulas. A escolha dos itinerários pelos alunos da rede estadual para o ano que vem deverá ser feita entre agosto e setembro. A gente conversou também, Ivã, com o professor de História, o André Sapanos, integrante do Sindicato dos Professores do Ensino do Estado de São Paulo aqui, pós-graduado em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC. E ele falou o seguinte, que a mudança está sendo feita de forma precipitada e sem ouvir professores e alunos para entender melhor a realidade. É nítido que o novo ensino médio não deu certo e que ele precisa passar por reformulações e, quem sabe, a sua total revogação, como defende as entidades de estudantes, de professores e especialistas. Contudo, é extremamente preocupante que o governo do estado de São Paulo esteja propondo alterações já para 2024, sem esperar uma definição dos órgãos federais, ou seja, do MEC, que está em processo de consulta à sociedade sobre o assunto, e também sem ter ouvido os próprios estudantes e professores sobre quais são as disciplinas que esses estudantes desejam realizar no próximo ano e se essas disciplinas a gente consegue compatibilizar com a formação dos professores que nós temos atuando na rede atualmente. As mudanças anunciadas pela gestão Tarcísio de Freitas ocorrem cerca de três anos, depois do ensino médio do estado passar por uma outra reformulação durante o governo João Dória. E aí